Amor, cadê você? Alguém machucou? Alguém machucou? Ai, não acredito Machucou amor? Bateu a testa? Não, deixa eu ver, deixa eu ver como é que você ta Ele ta errado, ele tem que descer já Vamo pra vamo galera, não vai ter mais acidente Calma, machucou Bel? Não, sinaliza ai Para, para, para tudo Calma, calma, não machucou Deixa eu ver aqui, abre aqui a boca Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma Machucou Alguém machucou? Você bateu a testa? Bateu Eu acho que pode não Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Não, não machucou Eu tava segurando, machucou a pé Tá bom, deixa eu ver como é que você ta Vai de ambulância Calma Estrela Defensa Quem vai um Calma 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 Obrigado.